o pai o operador viu terceiro do dia quem é rei nunca perde a majestade operador é só mais осor que o macaquinha de agora fora vamos falar pega ilio de sandora meu dedo ditadura puta não Oh thereafter imperador, imperador imperador, quem é rei nunca perde a majestade imperador, terceiro do dia, viu terceiro, imperador terceiro, João Brandino parceiro, vocês vão tá difícil soltar aqui, vamos ver se eu consigo solta, pai presa, viu se for deixar o dia todinho aqui, não solta não ele pegou assim, ó, ele traça o pé aqui em cima solta ele tá o galo aqui imperador a horda aqui, do menino aqui, chega pai chega pai, chega pai, chega chega pai imperador, terceiro do dia, viu bora lá pai bom assim, ó, pegou soltou bom assim, ó, pegou